De volta com o segundo bloco do Sinoticias de hoje, claro, como a gente sempre faz, vamos direto a São Mateus, porque além de Linhares e outras cidades, São Mateus e Pinheiros entraram para o risco moderado da Covid-19. Quem traz as informações é a nossa colega Nariane Lopes. Olá, Nariane, traga pra gente os detalhes, bem-vinda. Olá, boa noite, Cláudio, boa noite a todos que nos acompanham mais um Sinoticias. É isso mesmo, após recorde do número de casos positivos e aumento de óbitos, São Mateus entra para o risco moderado, assim como a cidade de Pinheiros. Dos 78 municípios do estado, 21 estão classificados como risco moderado. Para São Mateus, o resultado já era esperado, uma vez que na semana passada, a cidade bateu recorde de casos confirmados desde o início da pandemia. Em um período de 24 horas, a cidade registrou 860 casos, um percentual de aproximadamente 70% acima comparado ao mesmo período no ano passado. O número de fato foi expressivo, nós tivemos 77% a mais de casos sendo confirmados da doença nos territórios. Então, olha só, é um número muito, mas muito superior àquilo que a gente tinha notificado e registrado no igual período. Os dados são devido ao grande número de testagem nos últimos dias no município. Os registros de óbitos também tiveram aumento. Neste final de semana, mais duas mortes em decorrência da doença foram confirmadas. A Secretaria de Saúde enfatiza sobre os cuidados de prevenção, para evitar que medidas mais restritivas sejam adotadas. O estado tem o mapa de risco, atualiza ele toda sexta-feira. É importante que a gente busque a vacinação, porque é um indicador agora que compõe o mapa de risco. A testagem, a vacinação, são algoritmos que estão sendo utilizados para compor o mapa de risco. E a gente, então, precisa fazer a nossa parte para que a gente tenha, então, no nosso território matense, o risco baixo ou risco muito baixo para a doença. Outra cidade que também entrou para a classificação de risco moderado nesta segunda-feira é Pinheiros. Atualmente, a cidade possui 94 óbitos e já foram realizados quase 19 mil testes, sendo que 5.610 foram confirmados desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 1,68%. A matriz de risco considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos nos últimos 14 dias. Lembrando que esses dados são do painel Covid-19 do estado até a manhã de hoje, podendo haver, assim, alterações nas próximas horas. Vamos agora falar de segurança pública. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra moradores de rua brigando em um dos principais pontos turísticos de São Mateus e já faz um tempo que moradores reclamam do descaso do local. O mercado municipal de São Mateus é um dos cartões postais da cidade. Famoso por suas bancas que vendem as principais especiarias da região, além de peixes, carnes, legumes e verduras, o mercado é ponto turístico e atrai muitos visitantes. Mas o que era para ser um local de passeio e comércio virou cenário de brigas e uso de drogas. Como é que você frequenta um lugar desse aqui, ó? E ninguém toma providência. Não tem prefeitura, não tem vereador para resolver o problema. A situação é crítica. Recentemente, um funcionário público que trabalha na obra próximo do mercado foi vítima de atentado, sendo atacado com golpes de facão por um homem não identificado, que já tem costume de andar armado no local. É lamentável ver um dos principais pontos turísticos da cidade nesta situação, infelizmente. Por hoje é só, Cláudia, eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma excelente noite, uma excelente semana.